Oi, como vai você? Sei lá, mano, tu tá muito estranho, enfim Eu sou o PC Siqueira e o vídeo de hoje é sobre pessoas tóxicas na sua vida Eu sou o tipo de pessoa que eu dou muito valor pras amizades que eu tenho Às vezes mais valor do que eu deveria, eu não sei Pra uma pessoa entrar na minha vida, eu não quero que ela saia Mas não é tipo, sei lá, estranho, foi estranho isso que eu falei, parecia um psicopata Mas enfim, não é que eu não quero que ela saia, eu vou tentar impedir que ela saia É o que eu faço de tudo pra ela continuar Tem muita gente que chama isso de ingenuidade, talvez até seja Uma das coisas que tem me deixado com a pulga atrás da orelha Adoro esse termo, a pulga atrás da orelha Eu nem tenho como ter pulga atrás da orelha porque eu não tenho mais cabelo Eu acho que pulgas não... enfim Coisa que tem me incomodado é pensar que ingenuidade é equivalente a você ser babaca Você ser um otário Pra gente deixar de ser otário, a gente tem que ser babaca Porque pensa, o otário é aquele cara que deixa fazer as coisas com ele e sai de otário na história, sabe? É um trouxa O babaca é o cara que faz os outros de otário Mas geralmente ele sai por cima dessa história Eu tô num ponto da minha vida onde eu tô tentando fazer as coisas de acordo com as regras Pra não ser babaca com os outros Isso tem feito de mim meio otário Mas o mundo fica muito complicado, fica complexo quando você tenta fazer as coisas sem ser babaca O caminho do babaca é atravessar o caminho dos outros Não se importando o que acontece com as pessoas O caminho do otário é servir de ponte pros babacas atravessarem Eu nunca imaginei que eu chegaria num ponto onde eu teria que escolher de ser babaca ou otário Eu sinceramente quero acreditar que existe um meio ponto entre esses dois Que é, sei lá, ser uma pessoa mais legal Mas voltando à parte que eu dizia que eu quero manter as pessoas e tal Esse é um problema porque algumas pessoas simplesmente não deveriam estar na nossa vida Mas quando você é meio otário e continua querendo manter as pessoas lá Porque você acha que você precisa Por algum motivo que talvez seja até egoísmo da minha parte A gente começa a cultivar pessoas na nossa vida que, né, a gente pode chamar de pessoas tóxicas Tóxicas, mas tóxicas pra caralho Aquele amigo que quando você fala uma coisa legal, uma nova novidade na sua vida E ele só vê o lado negativo daquilo lá e você fica meio pra baixo Aquela pessoa que parece que tá sempre meio contra as pessoas que você tá se relacionando Que parece que ela não gosta de ninguém Uma pessoa que você começa um novo negócio e ela só vê os defeitos do seu novo negócio Aquelas pessoas que vêm falando mal de outras pessoas Ou que simplesmente não tem outro assunto além de falar da vida das outras pessoas Aquelas pessoas que dão conselhos pra você Mas os conselhos delas parecem sempre que acabam te machucando um pouco mais até Do que aquelas pessoas lá que estavam te machucando antes Quando você pediu conselho E também aquelas pessoas que insistem em dar conselhos sem você pedir Sobre assuntos que você não quer falar Essas são as pessoas tóxicas Tóxicas no sentido que elas já são tóxicas por elas mesmas Se você continuar se envolvendo com pessoas desse jeito Você vai se intoxicando também E você acaba virando uma dessas pessoas Tem uma forma de lidar com a tristeza e com a frustração que funciona muito bem E essa coisa é você projetar a sua tristeza e frustração nas outras pessoas Tem gente que não consegue lidar com os próprios problemas e frustrações E ele tenta fazer com que você sinta isso também E daí ele se sente melhor, se sente mais em casa, estando junto com você Essas pessoas não são necessariamente suas amigas Elas podem até gostar de você, mas elas não são suas amigas Toda relação, seja de amizade, de amor, de trabalho Todas elas são baseadas em interesse Todas as pessoas que estão com você, elas estão com você por algum interesse O grande problema, a grande questão é saber se esses interesses estão se comunicando entre si Você fazer uma parceria com alguém Porque ela pode te oferecer trabalhos legais E você pode oferecer trabalhos legais pra ela Vocês dois podem fazer um trabalho legal É uma amizade muito bem construída e funciona perfeitamente E pode virar uma amizade mais palpável do que só interesses de trabalho Mas se você está com alguém porque essa pessoa pode oferecer momentos interessantes pra você De acordo com o trabalho, ou fazer você aparecer, ou fazer você chegar perto de outras pessoas que você gostaria Sendo que essa pessoa só gosta de você porque ela só gosta da sua companhia E acha legal estar ao seu lado Você só está sendo filha da puta e você não é amigo dessa pessoa Tem gente que faz isso e não repara o que está fazendo E tem gente que deixa fazer e também não repara o que estão fazendo Então uma boa coisa pra melhorar a sua qualidade de vida É perceber quem são as pessoas que estão com você E se os interesses delas pra com você São compatíveis com os seus interesses com essa pessoa E daí dá pra saber quem está sendo otário, quem está sendo babaca A melhor coisa que você pode fazer da sua vida é se livrar dessas pessoas Bloquear da sua vida inteira Ninguém precisa carregar o peso de uma outra pessoa E pessoas tóxicas são manipuladoras E a partir do momento que elas não conseguirem mais manipular você Elas vão tentar manipular a opinião dos seus amigos sobre você Ou a opinião das pessoas em geral Quando ela não consegue mais ter controle, ela vai tentar controlar o que as outras pessoas acham de você Então, né, aí que vem boatos, diz que me diz, fofoca E eu li isso em algum post E a única forma de você lidar com isso é ficar acima disso E saber que todo aquele monte de merda que vão falar de você Uma hora cai por terra Porque as pessoas vão enxergar a verdade da mesma forma que você enxergou Então esse é o meu vídeo pro feriado Se inscreve no canal, dá like no vídeo Porque o Elulinha tá pedindo Tchau Ah, esse é o tipo de amizade que nunca vai ser tóxica Porque eu sei que ele só quer a minha comida E uns beijinhos Não é verdade Tchau 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 Tchau